No final da noite desta terça-feira, a Polícia Militar aqui de Araraquara apreendeu 10 kg de maconha em uma residência no Jardim Del Rey. A polícia estava em patrulhamento pelo bairro quando avistou um veículo estacionado no contra-fluxo. Um rapaz saiu do interior de uma residência e entrou no banco do passageiro deste veículo. O veículo saiu do local com as luzes apagadas, o que motivou uma desconfiança por parte dos policiais. No momento da abordagem, o rapaz de 26 anos de idade estava com uma porção de maconha. Em vistoria no interior da residência, os policiais localizaram 10 kg de maconha, quase 1 kg de cocaína e pontos de LSD. O rapaz foi encaminhado ao plantão policial aqui de Araraquara, onde foi autuado pelo tráfico de drogas. O material foi apreendido pela polícia e agora a Polícia Civil vai tentar investigar de onde este material veio. Em Baté, na tarde de ontem, a Polícia Militar e a Polícia Civil desencadearam uma mega-operação, inclusive com a presença do helicóptero Águia da Polícia Militar. Durante a vistoria em uma residência no Jardim Cruzado, os policiais localizaram 14 kg de maconha e outros objetos ligados ao tráfico de drogas. O material foi apresentado no prédio da Polícia Civil e o caso também vai ser investigado a partir de agora.